Tem pena de mim, tem, tem pena da minha dor, tem, Tem pena de mim, tem, tem pena da minha dor, tem, Quem sofreu que eu sofri, não pode mais sofrer, não pode não, E volta, volta pro meu barracão, E quem sofreu que eu sofri, não pode mais sofrer, não pode não, E volta, volta pro meu barracão, fala coração, tem pena de mim, tem, Tem pena da minha dor, tem, tem pena de mim, tem, Tem pena da minha dor, tem, tem, tem pena da minha dor, tem, Música